Olá, seja muito bem-vindo aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação, o programa Empresários em Destaque desta terça-feira vai falar sobre gestão de equipes comerciais, quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar esse assunto, a gestora comercial Lorraine Machado, a quem desde já dou aqui as boas-vindas, Lorraine seja muito bem-vinda querida ao programa Empresários em Destaque, uma grande alegria e uma imensa honra, obrigado João. Eu que agradeço João, que é uma honra estar aqui onde tantas mentes brilhantes da nossa região já passaram. Muitas, muitas mentes brilhantes deram a sua contribuição e justo que você também dê a sua contribuição de tanta experiência na área comercial que você traz. Que legal, feliz. Nós também, muito. E aí eu queria começar aqui conversando com você Lorraine, sobre algumas questões que elas permeiam a sua atividade de trabalho, que é a questão, quando a gente fala de equipes comerciais, não tem como não relacionarmos os elementos meta e cumprimento dessa meta, o alcance dessas metas. No seu ponto de vista, no seu trabalho, nas suas estratégias comerciais, como é que você desenvolve e aplica esses conceitos? Bom, meta é o que nos direciona, né? São recursos que as empresas usam pra conseguir chegar no seu objetivo, né? Pra chegar à sua missão. Então, o primeiro passo é definir essas metas. É muito importante que o time saiba pra onde ele tá indo, né? Então, isso não só no trabalho, mas também na vida. Então, se a gente não tem um plano, se a gente não sabe qual é o objetivo, a gente não tem um direcionamento. Como diz muito o professor Calluis, né? Onde, se a gente não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Então, é muito importante a gente ter esse direcionamento pra conseguir alcançar o sucesso que a meta nos traz. E é interessante essa ideia, né? Do qualquer caminho, ele também nos leva a lugar nenhum, né? Exatamente. Se ele, tanto qualquer caminho vai servir se a gente não tiver um direcionamento. Então, a meta, ela serve justamente pra isso, pra nos dar um foco, um norte. Ô, Lohan, e quando nós falamos, assim, por exemplo, de metas, né? E você trabalha, né? Com uma equipe comercial, é... a gente vê muito falar que muitos gerentes comerciais colocam metas intangíveis, né? E aí, eu acho que é uma questão interessante da gente poder conversar também. Quando nós falamos de metas, são metas possíveis, né? Completamente. É muito importante que o time tenha metas claras, né? Pra conseguir seguir. Então, você faz o planejamento, né? Já direciona, já traça uma estratégia pra que o time esteja andando em linha ali com o que a gente precisa. E se for o caso, recalcular a rota e ajustar, se for o caso. Com tempo hábil, né? Pra conseguir chegar no resultado. Eu gosto, eu gosto dessa ideia do recalcular a rota, né? Porque eu acho que é nesse momento que a gente faz a avaliação das nossas metas iniciais pra saber se nós não estamos buscando coisas, projetos, né? Números altos demais ou de menos, talvez. Pode ser que aconteça isso. Então, assim, eu acho que essa ideia do recalcular a rota, eu acho que é uma ideia muito saudável. E acho que isso, pra você, enfim, na sua experiência e pra tua equipe, acho que é algo muito natural. Sim, com certeza. É importante traçar, ter um planejamento, né? Mas fazer essa análise também pra identificar os pontos de melhoria, os pontos de ajuste. Porque nem sempre sai do jeito que a gente imagina, né? Do jeito que a gente planeja. Então, é bem importante. E tem uma outra questão também, né? Em todos esses elementos que você tá falando. Existe a mudança de cenário, né? Porque normalmente a gente faz uma projeção pensando num determinado cenário. E aí, o cenário econômico muda a todo momento, né? E de repente, ele pode sofrer alterações e aí, eu acho que é aí que entra também essa ideia do recalcular a rota, né? A gestão é muito importante nesse sentido, né? Pra que você consiga fazer essa análise, pra que você consiga voltar, né? Pro campo a tempo, pra que você consiga visar tudo isso com o crescimento, né? Que é importante. Nós não podemos seguir na mesma linha que a gente seguiu no ano passado, né? Os tempos são outros, o cenário é outro. Então, nós somos pessoas diferentes do que nós éramos há um tempo atrás. Então, é importante se adequar ao cenário, visando sempre o foco, o crescimento com esse direcionamento. Eu acho que isso é importante, né? A ideia do crescimento, né? Porque nós estamos aqui, eu acho que nessa vida, pra crescermos enquanto seres humanos e também enquanto profissionais, né? E o elemento crescimento precisa ser... É a chave principal. Se não tem crescimento, não tem resultado, não tem melhora. Então, não tem sucesso. Maravilha. Legal. E aí, eu queria uma coisa interessante também aqui nessa nossa conversa, Olohani, é falar um pouquinho sobre a questão da formação de uma equipe comercial. no seu entendimento, na sua experiência, como é que são esses parâmetros pra você? Legal. Bom, eu busco qualidades diversas, né? Dentro do meu time. Então, hoje, dentro do meu time, eu tenho perfis diferentes. Então, eu tenho um cara que gosta de tecnologia, tem uma outra pessoa que gosta muito de pessoas, né? Que tem facilidade com pessoas, com comunicação. Então, a junção de todas as qualidades faz um time forte, é onde a gente consegue chegar no resultado final. Então, um desenvolvendo o outro, um aprendendo com as experiências do outro. Então, isso acaba sendo a chave, né? Pra um time de sucesso. time equilibrado. Você sabe que veio uma pessoa aqui... É, exato, exato. Na verdade, você, como gestora, pelo que eu estou observando, meio que olha o teu time como quase como um tabuleiro de xadrez, né? Cada peça tem uma função, tem uma forma de caminhar... Sim, cada um tem uma forma, né? De seguir, de ter, né? Um resultado diferente. Então, de repente, no que um não é tão bom, o outro já consegue desenvolver, né? Com o par. Então, todo mundo nessa mesma relação, com o mesmo foco, chega no objetivo final. Isso é bacana. Você sabe que veio uma pessoa aqui, também gestor comercial, e ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim que as pessoas, elas vendem aquilo que elas gostam de vender. E, no fundo, é o que eu estou percebendo na sua fala agora, né? Ou que gosta de tecnologia, muito provavelmente, e me corrija se eu estiver errado, ele vai ter uma facilidade de vender os cursos que tem relação com essa área. Sim, ele tem uma linha dígita, assim, muito fluente. Então, ele tem uma facilidade maior com um determinado produto. O que já ajuda os outros membros da equipe, né? A ter um insumo, né? Mais forte, uma autoridade maior para falar sobre aquilo. Então, vira e mexe, a gente troca, né? Experiências, ele traz o que ele consegue de novo, daquela área, estar sempre antenado com as novidades. Então, isso com todas as qualidades em si, né? Essa troca é muito importante. Então, mas é legal isso que você está falando. E, assim, essa troca que você coloca aqui, como que ela acontece no dia a dia? É de forma meio natural, assim, ou, Lohane? Eu estimulo um ambiente agradável de troca o tempo todo, Junque. Então, o que eu tento? Que eles fiquem tranquilos para falar, né? Para que aquilo seja um ambiente de troca, realmente. Então, eles se sentem muito à vontade para perguntar sobre áreas diferentes. Nós temos embaixadores de curso, né? Então, cada um tem uma especialidade. Então, tem alguém que é voltado para a saúde, outro para a tecnologia, outro para as áreas jurídicas. Então, essas trocas de informação, para a gente, acabam sendo natural. Se você lembra de um evento, de repente, uma pessoa que pode te ajudar, uma outra empresa que possa, de repente, seja estar mais familiarizado, ter um contato. Então, essa acaba sendo uma junção de ideias, né? A gente faz um brainstorm ali diário. Que legal. Mas, deixa eu entender um pouquinho melhor o que eu gostei dessa ideia, da ideia do embaixador do curso. Como isso funciona na prática? Muito simples. Eles se especializam em determinado tema, né? E se tornam referência para aquele tema. Então, a partir do momento que chega alguém procurando aquela área, a gente já direciona. Ah, entendi. Entendeu? Então, de repente, a gente tem aí um candidato para um público de saúde. Então, a gente apresenta as opções, a gente traz referências. E aquela pessoa, ela está já habilitada para aquela área. Então, ela vai trazer todas as informações pertinentes àquele assunto, né? Ela vai envolver, vai criar uma imersão diferente, porque ela está capacitada para aquilo. Ela se especializou para aquele assunto. Então... Que legal. E você sabe que tem uma coisa também que eu acho interessante? Eu queria muito que você falasse sobre isso aqui. Eu acho que os seus agentes comerciais, estando eles numa atmosfera, né? Próximo ali com os coordenadores dos cursos, convivendo com os professores, no meu entendimento, acho que isso ajuda muito a comercializar, fazer com que o projeto, ele caminhe e caminhe bem. Com certeza. Hoje, os nossos coordenadores de curso, eles têm um papel fundamental na formação dos meus consultores, porque são eles que trazem não só a experiência, mas a realidade da área, a área de atuação, as possibilidades de ganhos, as tendências de futuro. Então, é com essas informações que a gente monta ali um pitch forte de vendas para conseguir desenvolver e levar isso para o nosso consumidor final, né? Que, no caso, é o nosso candidato. Que legal, que legal. E aí, eu quero aproveitar essa nossa questão da formação, e você falou de proporcionar um ambiente de troca, mas eu queria que você aprofundasse aqui o conceito do... Eu entendi a questão deles ficarem todos tranquilos para poderem trocar, mas assim, quando nós falamos de treinamento dessas equipes, além dessa experiência de troca diária, o que você tem enquanto propósito, o que você faz com a sua equipe? Bom, nós temos acompanhamento semanal, né? Eu costumo fazer o one-on-one ali, feedbacks individuais, é importante porque, de repente, a dificuldade de um não é a dificuldade de outro. Então, por mais que eles tenham esse ambiente tranquilo para trocar, não só comigo, mas com os pares, a gente faz esse acompanhamento individual também, pensando no desenvolvimento de determinada dificuldade. Então, normalmente, a gente para, bate um papo uma vez por semana, então já identifica ali alguns erros, já faz alguns ajustes, tem funcionado. Ah, que legal, que legal. Porque eu acho assim, quando a gente faz dentro de um período relativamente curto, que é a semanal, eu acho que fica muito próximo a dificuldade e também o acerto, né? Para poder... Sim, dentro de área comercial, a gente precisa reagir com muita rapidez, né? Porque, de repente, um errinho ali pode comprometer o resultado de um mês inteiro. Então, é muito importante ser assertivo na resposta e conseguir tratar de acordo com o que o tema precisa. Ah, que legal. E isso, com certeza, vai repercutir diretamente na equipe que se sente também, de alguma forma, acolhida pela empresa, pela companhia, né? Eu tento muito fazer dessa forma, João, que é principalmente pela liderança inspiradora, né? A gente ouve muito falar sobre isso, então, além de tentar proporcionar um ambiente agradável, eu quero que eles não só troquem, mas também que eles tenham uma postura parecida, né? Então, o tempo ali, fazer pelo exemplo, a gente acaba controlando um pouquinho a alimentação, né? Já tomou água hoje, vamos fazer uma caminhadinha pela unidade. Então, é importante a gente manter esse equilíbrio e postura, né? Que é importante também. Então, a gente espera que seja próximo o que a gente faz. Não adianta a gente cobrar essa quantidade de atividades e não fazer parecido. Ah, que bacana. Então, eu vou pedir para você comentar uma frase que você agora me fez lembrar. Aquela que diz que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. É isso? Ah, exatamente isso. Não adianta eu pregar algo que eu não faço, né? Então, a gente tenta estimular dessa forma, né? Tenta criar um ambiente agradável, tenta deixar tudo equilibrado, né? Para que eles vejam também que é assim que funciona e flui de forma natural. Que legal, que legal. Agora, falar algo muito relacionado a essa sua atividade, que imagino que você faz isso muito, né? Contratação dos profissionais de venda. Quando você pensa em colocar alguns profissionais no seu time, enfim, de algumas vagas que você tem à disposição, quais parâmetros você coloca na mesa para começar esse trabalho? Bom, a área comercial, acho que o primordial é a energia, né? Então, você precisa ter uma energia alta, precisa estar vibrante, independente do perfil, né? De vendas que você tem, querer fazer acontecer é muito importante. Então, você ter energia alta, eu acho bem legal e é uma das maiores qualidades do meu time. Então, se você passa lá na unidade e você percebe que o comercial, ele tem uma energia diferente, tá? O que mais? A experiência é importante, né? É determinante também, porque a partir daí você consegue desenvolver outras linhas. Você vai se adequando ao serviço, ao produto, mas ter experiência comercial é relevante. E dentro de área comercial, acredito que ter uma ambição boa, né? É bem bom, porque nós trabalhamos com remuneração e não existe um teto. Então, você pode fazer o seu salário, né? Não existe limites para o que pode ser feito. Então, ter essa ambição também é algo que eu busco. Aliás, vou pedir para você, não vou perder a sua oportunidade, aprofundar exatamente essa relação. Porque a remuneração de outros profissionais que não são da área comercial é algo, em linhas gerais, é pré-combinado, executa uma tarefa e recebe por aqui. No caso da atividade comercial, a gente sabe que ela tem a questão do comissionamento, né? Ou seja, que é uma relação muito relacionada com aquilo que ela vai produzir enquanto resultado mesmo, né? Eu acho que quem vai trabalhar na área comercial precisa ter essa ideia muito clara, né? Que ela muda e assim, e aí quando você coloca a palavra ambição aí, eu acho que encaixa perfeitamente para esse tipo de profissional, né? Saber que ele tem um ganho, que tem uma formatação diferente e que pode ser muito bom. E só depende dele, né? Porque a produtividade, ela vem de acordo com meta, com planejamento, mas ele pode traçar o que ele definiu como plano, como objetivo. Então, como eu disse, não tem limites para o que pode ser feito. Ele já sabe que existe ali algo pré-definido, existe uma média, né? Mas ele pode alcançar muito mais do que quem está ali já há algum tempo, por exemplo. Ah, isso é legal. Eu acho que a área comercial, ela favorece muito isso, né? Bons ganhos, às vezes nem com muita experiência de trabalho, né? Tem muita relação com a energia, como você falou. Com certeza. Que bacana. Agora, eu acho que tem uma coisa bacana nessa nossa conversa, apesar que nós já estamos chegando aqui já há 15 minutos, eu vou fazer o seguinte, nós vamos agora para o intervalo comercial. Na sequência, na volta, eu quero falar sobre a questão da gestão mesmo dessas pessoas, de objetivos coletivos versus objetivos individuais. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta conversando aqui com a Lohane Machado sobre gestão de equipes comerciais. Um minutinho só, nós já estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Cada mulher é única, especial e assim também são as nossas peças. Trabalhamos com o que há de melhor no mercado de semijóias, oferecendo qualidade e beleza simultaneamente. Além de exclusivas, nossas peças têm garantia de fábrica, tanto no banho quanto no cravejamento. E você ainda conta com assessoria especializada na escolha das peças com a consultora de imagem Paula Stolfi. Conheça a nossa coleção, entre em contato pelo WhatsApp e não deixe de conferir todas as novidades através das nossas redes sociais. Arroba Autoria Semijóias. A Destaque tem tudo o que você precisa, para você, para a sua casa, para a sua família. É uma loja completa, com produtos de qualidade e com aquele precinho que cabe no seu bolso. Vem correndo conhecer a loja Veste 10 aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Tudo o que você precisa em um único lugar. Somente as lojas Veste 10 têm a mania de vender barato. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque. E nesta terça-feira, nós conversamos aqui com a Lohane Machado sobre gestão de equipes comerciais. E para dar continuidade nessa nossa conversa, Lohane, eu quero aqui que você fale um pouco sobre uma questão que eu acho que é muito presente na atividade profissional de vocês, que é essa gestão de pessoas, desse alinhamento de objetivos coletivos da empresa. porém, ele tem uma relação muito forte com os objetivos pessoais. E aí, nesse sentido, que eu queria que você falasse aqui como você ou quais são as suas estratégias que você usa para trabalhar com esses dois elementos. Bom, isso entra um pouco da ambição, que a gente falou um pouquinho agora. É bem importante, porque se de repente você está numa área em que você não se identifica muito com essa possibilidade de ganhos, por exemplo. Se você acaba se contentando ali com um salário mediano, de repente, talvez não seja a sua área. Entendeu? Então, é bem importante estar alinhado, ter essa vontade de crescimento, de querer coisas maiores, de pensar grande, de se imaginar grande no futuro, porque é totalmente palpável. Aí, é muito interessante isso que você está falando. Quem está te ouvindo ou vai te assistir nesse programa e tem a intenção de estar pensando na área comercial. Esses são os conselhos, Lorraine, do tipo, queira mais para a sua vida? Ah, com certeza. Porque se você está numa área que você tem possibilidades limitadas de ganho, você não aproveita isso com energia, com afinco, com força, não está na área correta. É um jogo que você vai entrar para jogar e que você tem todas as possibilidades de ganhar. Exatamente. Aliás, mais do que ganhar, dá espetáculo durante o jogo. Além de tudo isso, você tem recursos, tem ferramentas, tem apoio, tem autonomia para trabalhar da forma que você considera ok, tem acompanhamento. Então, não tem como dar errado. Então, é só se não quiser, realmente. Isso é absolutamente interessante, quando nós falamos na questão do trabalho, da gestão comercial. Mas, falando sobre a questão de estrutura, de incentivos, enfim, eu queria muito que a gente conversasse um pouco aqui sobre a questão mercado e pensar um pouco em ações e parcerias. Quando você pensa na sua atividade comercial, o resultado da sua equipe, olhando para o mercado agora, como é que você pensa esses elementos, as ações que você vai fazer e as parcerias que você vai estabelecer? Bom, primeiro que comercial é relacionamento. concordo. Já começa por aí. Então, as parcerias, elas são de suma importância para a gente conseguir chegar no resultado final. Inclusive, nós fizemos recentemente um evento lá na unidade que a gente chamou de Café com RH, onde a gente trouxe as principais empresas da região, as principais RHs da região para um bate-papo mesmo, para falar das principais dificuldades da área, fortalecer a parceria em empresa-faculdade. Foi muito interessante. A gente conseguiu um resultado muito bacana. A gente teve, dessas 16 empresas que compareceram, fizemos 16 novas parcerias. Então, isso aqui é em Santa Bárbara, dentro de casa. Então, eu tenho certeza que a partir daí ainda vai vir muita coisa nova. Lohane, você fala uma coisa que inclusive é aquilo que eu acredito, eu particularmente, mas eu quero que você comente, porque eu quero ver a sua leitura, a sua perspectiva. Os negócios, no meu ponto de vista, eles surgem, eles nascem, o seminário de todo o negócio parte do relacionamento, ou seja, do fazer algo para o outro. Nesse contexto, eu queria muito que você falasse, ouvisse primeiro a sua leitura sobre essa questão e como é que você faz, como você planta nesse sentido. No sentido de plantar relacionamento. Nossa, tem diversas ações que a gente pode propiciar para isso acontecer. Entre elas, a gente abre eventos, a gente aproxima esses parceiros, a gente traz recursos para que eles também se sintam acolhidos. Então, por exemplo, nós fizemos recentemente, estamos planejando a feira de empregabilidade, mas é um evento que a gente faz anualmente, e nessa feira de empregabilidade, a gente consegue trazer as principais agências que disponibilizam essas vagas que servem para toda a comunidade. Então, da última vez, nós disponibilizamos quase 200 vagas, isso para vários perfis, independente se tinha ensino médio completo, então, são várias vagas que a gente conseguiu disponibilizar para que a população tivesse acesso a novos processos seletivos. ou seja, o segredo, no seu ponto de vista, é estar próximo da comunidade. Isso, exatamente. Para que eles tenham acesso, e na verdade, o intuito da faculdade é esse também, que a gente consiga levar muito do que é acessível a poucos, e não estar próximo à comunidade, nesse sentido, não gera o que a gente precisa, não alcança a nossa missão. Então, isso é muito legal o que você está dizendo, porque no fundo, no fundo, os negócios, as metas, os resultados, eles são obtidos com quem, a partir do relacionamento que nós estabelecemos com essa própria comunidade, porque assim, por que ela vai fazer negócio com você? Porque você faz sentido para ela, no meu ponto de vista. De alguma forma, você plantou algo, você, eu acho que assim, estabeleceu um sentido na vida dela, e aí eu acho que fica muito mais fácil poder estabelecer um relacionamento comercial. Essa é a minha leitura, meus queridos. Exatamente. Isso entra também o fato de acreditar no nosso produto. Hoje, o nosso produto é algo que faz particularmente muito sentido para mim, porque a gente muda a vida das pessoas através da educação. Então, se isso faz sentido para você, se faz sentido para mim, a gente está próximo, a gente acolhe, a gente traz oportunidade. E agora, eu queria muito que você falasse aqui, ou Lohan, hoje nós estamos falando no ano de 2022, mas quando você olha, por exemplo, para o futuro, enquanto gestora comercial de uma grande companhia, na área educacional, o que você busca, o que você pensa, o que você almeja? Bom, eu gosto muito de pessoas. Então, dentro, eu me sinto feliz por estar numa área comercial que faz sentido para as pessoas. Mas o mais gratificante de tudo isso, realmente, é desenvolver pessoas através da educação. Então, vamos colocar isso um pouco em números. Só no semestre passado, foram mais de 1.200 vidas que iniciaram uma transformação através da educação, de novas oportunidades, novas possibilidades. E são essas pessoas que em algum tempo a gente vai encontrar, vai estabelecer novas parcerias, vão ser reconhecidas daqui a um tempo e tem ali um 1% nosso. Ah, que legal. Isso é bem legal. E assim, agora, não como profissional, mas como pessoa, eu imagino que você já deva ter vivido essa experiência inúmeras vezes, de encontrar com alguém que se formou, enfim, na faculdade que você trabalha, e que você talvez até tenha vendido o curso para essa pessoa, eu queria muito que você colocasse aqui a sua impressão. O que você sentiu? Como é que você se sentiu enquanto pessoa, enquanto ser humano, nesse momento? É muito gratificante, porque você percebe que você plantou uma semente ali que frutificou, e ela foi multiplicando para outras pessoas também. Porque a partir do momento que aquela pessoa desenvolveu, acreditou na educação, ela também trocou isso com outras pessoas. isso vai aumentando ali não só o nosso nicho de oportunidades, quanto o desenvolvimento da nossa região. Então, aqui, hoje a gente tem um papel muito importante dentro de Santa Bárbara. Então, é muito legal que quando você encontra uma pessoa que se formou recentemente, que conseguiu uma melhora de vida, de repente, foi a primeira pessoa da família que resolveu fazer faculdade. então é bem gratificante. É, na verdade, assim, eu acho que muito mais do que desenvolvimento econômico, é o desenvolvimento pessoal, e acho que todos esses desenvolvimentos juntos, para quem, de alguma forma, apavimentou essa estrada para a pessoa, deve ser muito bom, né? Sim, faz muito sentido, né? No final, a gente entende o porquê que nós estamos aqui, que é pensando justamente nesse objetivo coletivo. E essa atividade como gestora comercial, ela representa o que para você, Louren? É a maior parte da minha vida, né? Então, o trabalho, ele ocupa a maior parte do meu tempo, é algo que eu me identifico, eu gosto muito, pretendo me desenvolver muito ainda nessa área, mas faz total sentido. Que legal. Agora, uma coisa que eu queria muito saber, e acho que isso você deve ter vivido algumas vezes na vida, quando alguém procura por vocês, mas, assim, ainda sem a convicção do curso que pretende fazer, do caminho que pretende percorrer, como é que você trabalha com essa questão e como é que você prepara os seus agentes comerciais para lidar com essa questão que eu acho que deve ser muito recorrente na sua atividade? Sim, sim. A gente atende diversos perfis, né? Acho que o principal é entender qual é o objetivo desse candidato, qual é a vocação dele, o que ele espera, o que ele tem de ambição ali na vida. Aí, a partir dessas primeiras perguntas, a gente já consegue ir traçando ali um objetivo final para ele, ele acaba se identificando, depois de um tempo a gente volta a conversar e a gente ouve depoimentos, né? Fala, nossa, foi a melhor escolha que eu fiz, foi ter dado aquele start naquele momento. Então, mas, a princípio, são essas primeiras perguntas, é entender qual é o cenário daquele aluno, né? O que ele gostaria de desenvolver, quais são as habilidades, o que ele se identifica mais. que bacana. E quando nós falamos de continuidade na formação, e aí eu estou falando de pós-graduação, qual é a sua leitura? Você observa que, normalmente, quando ele segue por um caminho, ele normalmente tende a continuar naquela área, ou de repente, não, falando, eu quero também experimentar, estudar outras áreas do conhecimento, qual é a sua leitura em relação a isso? Bom, a formação continuada é algo que a gente estimula muito, né? Então, a partir do momento que você está graduado, você também está apto a fazer diversas outras áreas dentro de uma pós-graduação, e isso aumenta muito. De um tempo para cá, nós temos aí diversas novas áreas, principalmente da pandemia para cá, né? Surgiu-se trabalhos que a gente nem imaginava que seria possível hoje, e a gente estimula muito, Essa formação, não só a pós-graduação, mas especializações, cursos técnicos, idiomas, E aí, quando, é legal isso que você está falando, a questão da pandemia, ela, de alguma forma, ela descortinou possibilidades, inclusive, imagino eu, que a gente fala, sim, do EAD principalmente, né? E que, de alguma forma, também abriu possibilidades de negócios, enfim, de renda para, novas possibilidades de negócios para os times comercial, o seu time comercial. Isso. Hoje, inclusive, nós temos um projeto paralelo, que é como se fosse um comercial fora da faculdade, onde a gente abre oportunidades para empreendedores comercializar os cursos da faculdade em home office. Então, é uma oportunidade bacana também, e hoje, a gente vê o quanto é possível trabalhar em home, o quanto é possível trabalhar de forma remota, coisa que não era tão comum antes da pandemia. Olha que interessante, né? Como, às vezes, algo que é ruim, porque a pandemia realmente foi, né? Muitas vidas se perderam, e vidas de pessoas muito próximas, mas a gente precisa sempre, depois disso tudo, olhar para o lado positivo, né? Ela, com certeza, também trouxe muita coisa. Trouxe muita oportunidade. Muita oportunidade. Que bacana. Bom, nós estamos aqui nos encaminhando já para o final da nossa conversa, que passou muito rápido. Eu queria muito que você fizesse aqui as suas considerações finais em relação a tudo isso que a gente conversou, e desejar, claro, te agradecer pela presença e pela partida. Maravilha. Bom, eu agradeço muito a oportunidade, é muito legal estar aqui, né? Já somos parceiros há algum tempo, já trabalhamos, desenvolvemos algumas coisas juntas, e gratidão, gratidão pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço, Lorena, saúde, paz, Deus abençoe sempre, te dê muita saúde e prosperidade em todas as suas ações na vida. Maravilha. Você acabou de assistir aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque, fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você, até mais. E aí E aí E aí E aí O que é o que é o que é?